Sejam muito bem vindos ao canal Alien Play e eu estou aqui já no Boca de Bueiro para mostrar a vocês como conseguir a Relíquia Platina aqui no Contra o Tempo. Então vamos lá, vamos correr. Então eu vou aqui com a Iana Azul, que é o marsupial na verdade, mas aqui na frente vocês tem que ter essa frutinha, vocês tentem usar e segurar ela o máximo possível, que ela vai ajudar bastante. Então vocês vêm, joga ela aqui, pega outro segundo, pega a frutinha de volta, vocês vão ter, olha, eu ainda não me livrei da frutinha, aqui você joga ela ali na frente para pegar de dois segundos, ela voltou, você joga de novo para pegar aqui a caixinha, segura de três, joga aqui para pegar de um, se congelou aqui, beleza, passou, pega as duas aqui, pulando entre elas. Aqui vocês pegam esse aqui para ficar dourado, que vocês vão ver que ela vai ajudar bastante ali na frente. Então eu gosto de vir por baixo, que tem bastante das esteiras de velocidade. Então aqui vocês tentem pegar o máximo de tempo possível, né? Aqui vocês vêm, vêm para o lado, né? Ah, eu perdi a máscara, porque aqui vocês iam ficar entrar, entrar essas tunadão, né? Ó, eu agora não posso usar, mas aqui do outro lado vocês podem vir pegar essa de tempo aqui, e eu apontando como vocês iam estar vendo, né? Mas tudo bem. Vamos ver se eu vou conseguir bater o tempo mesmo assim, né? É, 33 segundos, se eu não me me engano, o que tem que fazer. É, eu consegui fazer três segundos mesmo não pegando aquele último tempo. Vocês viram que esse é o caminho, né? Que tem que ser feito. Aí vocês só vão praticando para tentar pegar o máximo de tempo possível. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês, né? Se eu conseguir ajudar, tentei passar para algum amigo, né? Que também tá tendo dificuldade. Então, qualquer coisa, deixe nos comentários, se inscreva no canal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!